Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal Russa Cake. Hoje eu vou fazer, vou ensinar um chantilly estabilizado, tá? Já coloquei aqui meio litro de chantilly na batedeira. Agora eu vou colocar uma colher de sopa de glacê real. Que com esse calor que você tá fazendo, tem que ser um chantilly estabilizado pra aguentar o calor, né? Então eu vou colocar aqui uma colher de glacê real. Ó, bem cheia. E 4 colheres de sopa de leite ninho. Ó, 1, 2, 3, 4. Aí agora eu vou bater o chantilly. Eu vou misturar aqui primeiro antes de bater. Porque senão quando bater ele vai voar pó pra tu com o teu lado, né? De leite ninho de glacê real, né? Então eu mexo assim, ó. Pronto. Aí eu coloco o cuedo da batedeira aqui. Aí eu vou ligar na velocidade mais alta, tá? Aí eu vou ligar aqui e na hora que fazer aquele furo no meio, eu volto pra mostrar como que ficou, tá? E vou marcar também os minutos aqui. E já volto. Volto aí, pessoal. Ó como que ficou o chantilly. Deixa eu mostrar. Ó, um buraco no meio. E aí fica o chantilly no... No batedor da batedeira. Ó. Ó como que fica. Bem poloso, ó. Aí você hidrata com leite condensado. Aí esse chantilly que eu fiz... É o creme de chantilly da Master Martini. Esse aqui, ó. Mostra. Vou dar uma... Decorarte da Master Martini. Ó. Master Martini. Mas você pode usar qualquer chantilly, tá? Esse aqui é um creme de chantilly. Mas pode ser qualquer chantilly. Pode ser o chantilly amélia. Qualquer um pode fazer o... O chantilly estabilizado, tá? Então, coloca meia leite chantilly. Uma colher de sopa de glacê real. Quatro colheres cheias de leitininho, tá? Bate em velocidade alta. Até... Até virar o buraco no meio, tá bom? Então, eu gastei aqui uns... Quais quinze minutos batendo aqui, viu? De dez a quinze, tá? Depende da sua batedeira. Aí, agora eu vou... Vou lá cobrir o bolo e já vou mostrar pra vocês, tá bom? Obrigada. Até daqui a pouco. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao meu canal Lúcia Cake. Hoje nós vamos confeitar esse bolo. Ele é um bolo de dois quilos, foi feito na forma de 17 cm de diâmetro, por 10 de altura. E o recheio é leite ninho com morango. O tema desse bolo vai ser do Flamengo, tá? Vai ser pra homem. Vai ficar lindo com o toque, aí vocês vão ver. Aí, eu vou passar, então, o chantilly com a manga de confeitar. Aqui, ó. Eu vou passar com a manga de confeitar. Esse bolo vai ser mais espatulado, tá? Mas vai ter trabalho de bico também. Tô dando sempre a baladinha. Se você já gosta desse tipo de vídeo, deixa seu joinha, inscreva-se no canal, se ainda não é inscrito. E ativa o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades do canal. Agora, toda semana tem vídeo novo. Agora, eu vou passar espato pra não espalhar o chantilly no bolo. Vou começar pro lado de cima. Esse bolo está bem recheado. Leitinho com morango e eu deixei o morango cru, né? O cliente gosta de morango cru. Ele não gosta de morango cozido, não. Então, fiz do jeito que ele gosta. Eu gosto de passar espato, assim, na lateral pra espalhar o chantilly, né? Aí, depois, eu venho com a espato de alisar. Vou tirar aqui um pouco de chantilly por cima. Só pra mim ter uma noção. Aqui, eu não sei fazer quinoa perfeita, não, porque eu vou fazer trabalho de bico, tá? Vai ser vermelho com preto, a cor. Agora, eu vou passar a espato de alisar, nessa espato aqui. Espaço abraçando o bolo, pegando mais a ponta da espato. Pronto. Agora, eu vou passar a espato de textura, tá? Essa espato aqui, ó. Vamos lá. A espato pega na bandeja e é atrapada. Ver como ficou. Mais uma vez. A mão direita parada, eu vou dar apenas a balarina com a mão esquerda. Tá bom? Eu vou pegar a outra espátula pra mim tirar aqui o chantilly que passou e vou limpar também a bandeja. Já volto. Pessoal, aí eu vou mostrar como pintar o chantilly de vermelho. Eu pintei de laranja, bastante laranja. Esse laranja é do amargo, mas pode ser qualquer um, tá? Aí, eu vou colocar o vermelho da Mix. Olha o tanto que eu vou colocar, ó. Bastante vermelho. Ó. Aí, você mexe. Tem vários vídeos meu aí no canal, mostrando como pintar o chantilly de vermelho. Você pode colocar primeiro o rosa, depois colocar o vermelho. Mas, coloca bastante rosa. Igual eu coloquei bastante laranja. Aí, ó. Já ficou vermelho, ó. Ó. Bem vermelho. Vou pegar aqui o preto, que eu já deixei pintado e já volto. Pintei. Agora, é o cubico 20 da Wilton. Que é esse bico aqui, ó. Ele é parecido com o bico 18. Mas, é o bico 20. Eu vou fazer umas pitangas aqui fora fora no bolo, tá? Vamos lá. Coloca o bico em pé, assim, ó. Com a mesma força da mão, você aperta o outro. Pra ficar igual. Com a mesma força da mão, você aperta o outro. Ficou bem vermelho, ó, o chantilly, tá vendo? É muito fácil pintar o chantilly de vermelho. Pronto. Ó. Agora, eu vou vir com o preto, tá? Voltei. Agora, com o bico 21. Com o bico 21, que é o bico pequenininho. Vou fazer umas pitangas aqui na frente do vermelho, tá? Aí, essa eu tenho que ficar em pé, porque senão, é... Eu não consigo ver. Essa é a falta. Bom, eu vou fazer assim, eu vou finalizar e já volto. Pessoal, aí com os mesmos bicos que eu usei em cima do bolo, eu vou usar aqui embaixo do bolo, tá? Aí eu vou fazer umas pitangas também. Aí eu vou com o bico 20, eu vou usar o vermelho. E com o bico 21, eu vou usar o preto, tá? Ó, vou colocar um de lá, um de cá. E vou fazendo assim essa mudança. Aí eu vou colocar o topo e vou mostrar pra vocês como que ficou. Se na cidade de vocês, ou a casa de vocês, for muito quente, igual a minha, o chantilly que não estiver usando, deixa na geladeira, pra não amolecer. E aí Vamos lá. Ó, vou fazer assim em todo o bolo e já volto para o vídeo não ficar longo, aí eu já volto com o pôquer, tá? Voltei, pessoal. Ó como aqui ficou o bolo do framengo, ó. Ó. Ó, João e 25 anos. Sem o bolo do framengo na frente. Tá de pertinho. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe o seu joinha, inscreva-se no canal quem não é inscrito e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades do canal. Toda semana tem vídeo novo. Eu agradeço a atenção de todos, que todos tenham uma ótima semana. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau! 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 Tchau!